Você sabia que o Brasil e a China são os países mais expostos ao aquecimento global? E uma pesquisa realizada na Espanha encontrou evidências de que as altas temperaturas intercaladas por chuvas torrenciais e ondas de frio podem aumentar em até 36,5% as doenças oculares. Dá para acreditar nisso, gente? Sobre esse assunto, eu converso a partir de agora com o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, ele que é presidente do Instituto Penido Burnier em Campinas. Bom dia, doutor. Vou confessar que essa pesquisa me surpreendeu, viu? Ótimo dia para o senhor. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos os telespectadores aí da Rede Família. Doutor, a gente pode falar que o que foi identificado nessa pesquisa pode explicar aí o aumento também da procura, de pessoas procurando por atendimento aí nos consultórios? Olha, Juliana, pode explicar sim. Veja bem, nós temos esse problema climático, vamos assim chamar. Hoje, no norte do país, nós temos seca e no sul, nós estamos com água feira. Então, mesmo, óbvio que tanto nós como a China, nós somos países transcontinuantais. Essa inversão, esse problema climático, também traz, às vezes, um aumento da poluição. A cada grau que aumenta a temperatura, interfere na radiação ultravioleta. Nós temos as pessoas que têm outros efeitos adversos do dia a dia, que é o tabagismo, que é a dieta, que é o diabetes, que é a hipertensão arterial. Tudo isso vai se somando para que a nossa saúde geral tenha comorbidades, tenha complicações. Certo. E essa pesquisa também mostra que o aquecimento global tem esse efeito imediato no aumento das doenças oculares externas. Que doenças oculares externas são essas? Como que a gente pode entender o que significa isso? Bom, nós temos o globo ocular, que é a bolinha. A parte externa do globo é a conjuntiva, que reveste as pálpebras, reveste todo o branco do olho. A córnea, ou seja, não são os problemas intraoculares. A catarata, por exemplo, que está atrás do colorido do olho, já é um problema intraocular. Problemas da retina são problemas intraoculares. O que está na superfície do globo ocular? Nós chamamos de doenças internas oculares, que são as conjuntivites, são a teratite, é o pterígio, são inflamações da esclera, como esse esclerite. Então, são os fatores que, primeiro, todos os fatores dessas inversões térmicas estão agredindo mais precocemente. E aí nós temos um fator também que pode ser um agravante no caso de pessoas que usam lentes de contato ou aquelas que ficam muito tempo ali expostas ao ar-condicionado, trancadas o dia inteiro em uma sala, muitas vezes, né? Nesses casos, especificamente, doutor, há um risco maior de, por exemplo, ter uma contaminação da córnea? Há algum sentido para isso? Sem dúvida. Vamos, primeiro, falar dos usuários de lentes de contato. No Brasil, nós temos um grande número de usuários. Além de contato, quando você está, muitas vezes, frente a uma tela, a qualquer coisa eletrônica, você acaba atento, pistando menos, você produz menos lágrimas. E muitas das lentes são hidrofílicas, aquela molhinha, vulgarmente chamada gelatinosa. São lentes que, elas se hidratam com a nossa lágrima. Se nós produzimos um X de lágrimas e a lente está hidratando e nós estamos pistando menos, acaba, diminui a produção dessa lágrima. Então, isso pode diminuir as nossas defesas e podemos estar diante de um molho seco evaporativo. Então, nós precisamos nos hidratar, a higiene, a maneira de manipular essas lentes de contato. Precisamos ter um cuidado redobrado nessa época do ano. Sem contar que agora, em outubro, estamos na primavera e é um mês seco no nosso país. Então, a porcentagem de alergias e de hodos secos costumam aumentar. De forma prática, doutor, o que a gente pode fazer, então, diante de todas essas alterações climáticas? Quais cuidados que são necessários para que a gente evite, pelo menos, afaste o máximo possível esses problemas? Claro que é uma visita ao especialista com frequência, né? Mas tem outras orientações que o senhor possa compartilhar com o nosso público? Acho que nós perdemos a conexão com o doutor Leôncio para trazer essas informações. Vamos ver se a gente consegue falar com ele novamente. A gente vai seguindo por aqui. A gente estava conversando sobre essa questão de como as mudanças, alterações climáticas podem interferir. Voltamos, voltamos com a conexão, interferir na saúde dos nossos olhos. Doutor, para a gente encerrar, então, o nosso bate-papo, orientações básicas aí para que a gente evite esse problema diante de tanta alteração climática. Quais seriam? Olha, Juliana, primeira coisa. A hidratação é muito importante, né? E quem é o usuário de ar-condicionado, que hoje nós estamos no carro, não tem, muitas vezes, como a gente fugir dele e da lente de contato? Hidratar os olhos, ver com o seu oftalmologista. Existem colírios específicos que podem ser utilizados sobre as lentes de contato. Manter sempre a sepsia adequadamente com as soluções sótipotentes para uma boa sepsia dessas lentes de contato, para o manuseio das lentes de contato. E utilizar sempre que possível os colírios lubrificantes que sentirem que está certo. Perfeito, doutor Leôncio. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação no Edição Manhã. Um ótimo dia e um excelente finzinho de semana aí para você. Nós conversamos então com o doutor Leôncio Queiroz, que é oftalmologista, sobre essa influência das mudanças climáticas na nossa saúde, inclusive na saúde dos olhos. Você pode rever esse bate-papo no nosso canal do YouTube.